Ô, tô chamando pro Rache aí Tava gravando É soldado, como é? É ela, a Brava, a pista Famosa agita a pista, amassa e representa Manda passos, vem aí, segura que é o problema Famosa agita a pista, amassa e representa Manda passos, vem aí, segura que é o problema Manda passos, fô, manda passos, fô, manda passos Manda passos, fô, manda passos, fô, manda passos Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Se você fica cansada, você desce para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez Fica de novo Fica uma, fica uma, fica uma vez Fica de novo Qual foi? Respeita, manda passos aí, pô Fica de novo Fica de novo